Todos os poderes de Lince Negra ou Kit Pride Bom, o seu primeiro poder e mais conhecido pelas pessoas é a Intangibilidade que também é conhecido como Entrar em Fase Bom, nesse poder ela consegue atravessar objetos sólidos Resumidamente, as suas partículas atômicas atravessam o espaço entre os átomos dos objetos que ela está atravessando Ela também pode escolher qual parte do corpo ela deixa intangível Ela pode deixar o corpo inteiro ou apenas escolher um braço ou uma perna para ficar intangível Ela também consegue deixar pessoas e objetos intangíveis se ela tocar neles, permitindo que ela os leve com ela É possível também que a Kit possa deixar o seu corpo mais pesado o que seria muito útil em batalha já que seus golpes ficariam muito mais fortes e essa habilidade parece ter se manifestado na sua versão do universo regular no último ano Caso isso realmente ocorra, o seu segundo poder seria controle de densidade A Kit também consegue levitar já que ela fica muito mais leve quando está em fase permitindo que ela ande pelo ar